Saveiro Estouro 20 Chegou fim de semana e eu já regulei meu som Convidei várias novinhas pro baile do Megatron Bebida liberada, mulherada, tá no clima Vem que o pai tá online, é sacanagem na piscina Estou chegando com as amigas sem caô, tô na maldade Descendo, Kiko, Kiko, vem que a mental Estou chegando com as amigas sem caô, tô na maldade Descendo, Kiko, Kiko, vem que a mental Joga a rabeta novinha, fica na frente do som Convoca tuas amigas pro baile do Megatron Joga a rabeta novinha, Kiko, na frente do som Convoca as amigas pro baile do Megatron Joga a rabeta novinha, fica na frente do som Convoca tuas amigas pro baile do Megatron Joga a rabeta novinha, Kiko, na frente do som Convoca as amigas pro baile do Megatron Chegou o fim de semana e eu já regulei meu som Convidei várias novinhas pro baile do Megatron Bebida liberada, a mulherada tá no clima Vem que o pai tá online, é sacanagem na piscina Tô chegando com as amigas, tem caô, tô na maldade Descendo, Kiko, Kiko, vem que a mental Tô chegando com as amigas, tem caô, tô na maldade Descendo, Kiko, Kiko, vem que a mental Joga a rabeta novinha, fica na frente do som Convoca tuas amigas pro baile do Megatron Joga a rabeta novinha, fica na frente do som Convoca as amigas pro baile do Megatron Joga a rabeta novinha, fica na frente do som Convoca tuas amigas pro baile do Megatron Joga a rabeta novinha, fica na frente do som Ô, eu jogo, hein Convoca as amigas pro baile do Megatron Joga a rabeta novinha, fica na frente do som Convoca tuas amigas pro baile do Megatron Joga a rabita novinha, fica na frente do som Convoca tuas amigas pro baile do Megatron Murilo, atualizações Estourado É pra tocar nos paredões Paulinho C10, o homem da mídia Paulinho C10, o homem da mídia É pra tocar nos paredões Seu verbo é lá Hoje a tropa tá formada, chama as amigas pra sentar sentando Todo trajado, cabelo e marrega as riguinhas, chega, senta sentando Todo estilo malvadão, na pegada diferenciada Tá louca pra fazer a ousadia, pô lá que na base que o mocha pega Eu te blocada na pitada, fuzil de pé te aloca Piranha rende pra nó, porque nó tá sem pitajá Com a pelinho disfarçada, ela fumando, baseando Quer fuder, vamos fuder, que lá na base é liberado Só botando ao consertado, DJ Braga aplicando na base Não só botando ao consertado, DJ Braga aplicando na base Não só botando ao consertado, DJ Braga aplicando na base Não só botando ao consertado, DJ Braga aplicando na base Não só botando ao consertado, DJ Braga aplicando na base Não só botando ao consertado, DJ Braga aplicando na base Não só botando ao consertado, DJ Braga aplicando na base Não só botando ao consertado, DJ Braga aplicando na base Hoje a tropa tá formada, chama as amigas pra sentar sentando Todo trajado, cabelo e narrega as liguinhas, chega, senta sentando Todo estilo malvadão, na pegada diferenciada Tá louca pra fazer ousadia, colar aqui na base que o mocha pegar Lute blocada na pitada, fuzil de pé te alugada Piranha rende pra nó, porque nó tá sempre trajada Tô pelinho disfarçado, ela fumando, baseando Quer fuder, vamo fuder, que lá na base é liberado Tchau! Oi, 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 oi É pra tocar nos paredões, paredões Você é Rousela Hoje eu percebi que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Assistei aquele convite pra beber Eu tudo errado, olhei pro lado Era você na outra mesa, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te vê faz Bate coração, bate coração Bate coração, cachorro, solta aquele Luivão Josinal, você desce, o estourado Hoje eu percebi que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Assistei aquele convite pra beber Eu tudo errado, olhei pro lado Era você na outra mesa, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te vê faz Bate coração, bate coração Bate coração, bate coração Bate cachorro, bate, bate vai Bate coração, bate hanging Bate coração, bate entrando Se tu não quer com nós Não tem miséria E Poki-Pokie nela Me conta que eu reserva Se tu não quer com nós Não tem miséria E Poki-Pokie nela Me conta que eu reserva E Poki-Pokie nela Se eu assim de numa Oh, 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 oh Oh, amiga, agei, foi tudo agora, hein É Poki-Pokie nela Me conta que eu reserva E Poki-Pokie nela Ela amiguinha dela Poc e Poc nela, nessa Cinderela eu Poc e Poc nela No contatinho dela eu Poc e Poc nela No contatinho reserva eu Poc e Poc nela Nessa Cinderela eu Poc e Poc nela Homem, isso é bom de galo da roça, hein Só no Poc e Poc Jairo Atalizações, o moral de Itaúana Homem, meu parceiro Alex Gravações Vem no Poc e Poc Se tu não quer com nós, não tem miséria Poc e Poc nela, no contatinho reserva Se não quer com nós, não tem miséria Poc e Poc nela, no contatinho dela Poc e Poc nela, se é uma Cinderela Oh, 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 oh Eita que lascou, foi tudo agora Poc e Poc nela, no contatinho reserva Poc e Poc nela, na amiguinha dela Poc e Poc nela, nessa Cinderela Poc e Poc nela, no contatinho dela Poc e Poc nela, no contatinho reserve Poc e Poc nela Nessa Cinderela Poc e Poc nela, oh, 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 oh Se eu fosse preso toda vez que eu machucasse uma xereta Se eu fosse preso toda vez que eu machucasse uma xereta Eu tava fudido e ia pegar prisão perpétua Eu gosto da Tcheca, a Azteca me liberta Eu gosto da Tcheca, a Azteca me liberta Eu gosto da Tcheca, a Azteca me liberta Isso é bom demais, hein? Fala isso, atualizações Com moral DJ, tudo o César Vem pra roça, vem Vem, calo, vem Se eu fosse preso toda vez que eu machucasse uma xereta Eu tava fudido e ia pegar prisão perpétua 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 Eu gosto da Tcheca, a Azteca me liberta Eu gosto da Tcheca, a Azteca me liberta Eu gosto da Tcheca, a Azteca me liberta Crislando grave, do estourado Galotinho da mídia É pra tocar nos barredões Onde? Galo da roça Seu Zé Ruzela Oi, meu parceiro gravizão Alô, Andrade, atualizações Com moral de Itabaiana Vem pra roça, vem Vem, calo, vem Vai O que acontece no cabaré? Fica no cabaré Se perguntar, nunca nem vi E não sei como é O que acontece no cabaré? Fica no cabaré Se perguntar, nunca nem vi E não sei como é O que acontece no cabaré? Fica no cabaré Se perguntar, nunca nem vi E não sei como é O que acontece no cabaré? Fica no cabaré Se perguntar, nunca nem vi E não sei como é Oi, não me pergunte esse negócio Eu nunca fui no cabaré, hein Vai Repertório novo Oi, Galo da roça Meu parceiro DJ Michael O moral de Itaba Vem Dizem o que acontece em Vegas Morri em Vegas Mas eu nunca fui pra Vegas Eu nunca fui pra Vegas Mas eu fui pro cabaré E lá é a mesma regra Mas eu fui pro cabaré E lá é a mesma regra Outro já contou O que tu fez lá Já contou pra tua mulher O que tu fez lá Não contou porque não dá Contou porque não dá Não contou porque não dá Oh, não me pergunte esse negócio O que acontece no cabaré? Fica no cabaré Se perguntar, nem vi E não sei como é O que acontece no cabaré Fica no cabaré Se perguntar, nem vi Eu não sei como é O que acontece no cabaré Fica no cabaré Se perguntar, nem vi E não sei como é O que acontece no cabaré Fica no cabaré Se perguntar, nem vi Oi, não sei como é Ô, homem E se põe Galo da roça Meu parceiro Boris CDs O Ristorado Dizem o que acontece em Vegas, morri em Vegas Mas eu nunca fui pra Vegas, eu nunca fui pra Vegas Mas eu fui pro cabaré, e lá é a mesma regra Mas eu fui pro cabaré, e lá é a mesma regra Ou tu já contou, o que tu fez lá Já contou pra tua mulher, o que tu fez lá Não contou porque não dá, contou porque não dá Não contou porque não dá, o que acontece no cabaré Fica no cabaré se perguntar, nem vi E não sei como é, o que acontece no cabaré Fica no cabaré se perguntar, nem vi E não sei como é, o que acontece no cabaré Fica no cabaré se perguntar, nem vi E não sei como é, o que acontece no cabaré Fica no cabaré se perguntar, nem vi Oi, não sei como é Meu parceiro neguinho, R10 divulgações Estourado Alô, Latam Silva, o Moral, o homem, é pra tocar nos paredões O Vigaluda Roça, a pegada diferente É pra tocar nos paredões Eu tentei te esquecer, falhei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo quer perto O seu beijo, o seu fogo, tudo tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô, aqui de novo Sabe o que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Senta novinha, senta, vai Sabe o que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É pra tocar nos paredões Meu parceiro Pedro do Grave É nóis Paredão Genilson Drinks Humorado e lagarto Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Meu corpo que é perto O seu beijo O seu fogo Tudo tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô Ali de novo Sabe o que é que tu me fez É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Senta novinha, senta, senta, vai Sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Tá lançada, vou fazer o desafio A 3D tá lançada, vou fazer o desafio Manda hipnotizada, compa, acendo o relógio Manda hipnotizada, compa, acendo o relógio Abaixa aqui Toma, toma, vai Devagarinho Abaixa aqui Abaixa logo Devagarinho Toma, 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 vai Devagarinho No paredão, tá batendo No Tik Tok também Acompanha o relógio Com a bunda e neném Abaixa aqui Toma, toma, vai Vai devagarinho Abaixa aqui Toma, devagarinho Torre Cerateiro Enguga CDs Ô brabo, hein Galera da Bahia Vai A 3D tá lançada, vou fazer o desafio A 3D tá lançada, vou fazer o desafio Manda hipnotizada, compa, acendo o relógio Manda hipnotizada, compa, acendo o relógio Abaixa aqui Abaixa aqui Toma, vai Devagarinho Abaixa aqui Abaixa aqui Abaixa logo Vai Devagarinho Toma, toma, toma Vai Devagarinho No paredão, tá batendo No Tik Tok também Acompanha o relógio Acompanha o relógio Com a bunda e neném Homem Abaixa aqui Abaixa aqui Abaixa aqui Toma, toma, vai Vai devagarinho Toma, abaixa aqui Toma, devagarinho Paulinho CDs Fala isso Atualizações Repertório novo Toma Isso é bonde Galo da roça Quando tudo começou Ela só me rejeitou Tudo pra dar certo Mas ela só preferiu caô O tempo passou Conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo Mas ela só preferiu caô Mas ela só preferiu Perdeu Veio falar comigo E nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado Era eu Hoje tu quer colar Mas você se fodeu Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu o maior fodão Bebê tu se fodeu Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu o maior fodão Bebê tu se fodeu Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu o maior fodão Bebê tu se fodeu Perdeu o maior fodão Perdeu o maior fodão Bebê tu se fodeu Perdeu 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 Atualizei de novo Quando tudo começou Ela só me rejeitou Tudo pra dar certo Mas ela só preferiu Caô O tempo passou Conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo Mas ela só preferiu Caô Mas ela só preferiu Perdeu Veio falar comigo E nem reconheceu Aquele maluqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar Mas você se fodeu Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu o maior fodão Bebê tu se fudeu Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu o maior fodão Bebê tu se fudeu Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu o maior fodão Bebê tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior fodão, bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior fodão, bebê, tu se fudeu Homem, isso é bom de galo da rosa Vai que cê fez, alô, vídeo, divulgações Temorado e sergito, é pra tocar nos paredões Vai que saudade do piseiro, me toma cachaça Me rola desanimo, e eu sou animado e quando ligo o paredão A novinha quica, a novinha senta, a novinha quica É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade É o que que eu sendo, vou sentando de novo É o que que eu sendo, vou sentando de novo É o que que eu sendo, vou sentando de novo É o que que eu sendo, vou sentando de novo É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade Eu que que eu sinto, vou sentando de novo, eu que que eu sinto Meu parceiro, neguinho, F10 divulgações É pra tocar nos paredões, bom dia, luta roça, vem, vem Vai que salva-me do pizinho, me toma cachaça Me rola o desânimo, e eu sou animado e quando ligo o paredão A novinha quica, a novinha cinta, a novinha quica É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Com a quarentena do caralho me deixou cheio de vontade É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Com a quarentena do caralho me deixou cheio de vontade Eu que que eu sinto, vou sentando de novo, eu que que eu sinto Vou sentando de novo, é que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade É o que que eu sento? Vou sentando de novo, é que eu sento? Vou sentando de novo, é que eu sento? Vou sentando de novo, é que eu sento? Vou sentando de novo Cream or loud, kiss or calm Paulinho Ceres, o melhor da música, você encontra aqui!